Aí galera, aqui é o Renato Osório, guitarista do Hibria Como vocês devem estar sabendo, a gente está com um disco novo aí, que é o Silent Revenge E eu vou tocar pra vocês um dos meus solos preferidos desse disco Que é da música Shall I Keep On Burning Gruto aí Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho